E aí pessoal, aqui é o Krone News Gamer com mais um vídeo que vocês estão vendo e estamos aqui com Minecraft, galera, isso aí, hoje estamos aqui com o décimo segundo episódio do Minecraft Guerra, galera, hoje estamos aqui com o Pérez Oi, fala aí, Otavilianos, beleza, Pérez aqui pra mais um vídeo E estamos aqui com o Krone E aí, meu povo, estamos com mais um vídeo do Minecraft Guerra, esse décimo segundo episódio, uou E aí, estamos aqui com a Batista E aí galera, beleza, Pérez aqui Então Então Nesse episódio, a gente leu os comentários, né, no episódio passado, o pessoal escolheu que a gente deveria ficar junto com os magos, é ou não é? É, comentaram até no meu vídeo falando que era pra vocês ficarem junto com os magos Então, eles resolveram, nesse episódio aqui a gente pegou um pouco de recurso, né, em off Isso E eles vão construir agora a casa e eu tô aqui, eles estão perguntando o que você tá fazendo aí sendo que você é mago Então, eu vim aqui ajudar eles É, ele é o dono daqui da base anterior e tal Crendo É sempre bom ter um representante aqui Mas pera aí, ó, pra comemorar, eu tenho uma Enderpearl Eu vou pular desse lugar aqui e vou atacar Se eu sobreviver Vai Eu ia falar, nossa Vai Cara, olha esse, olha esse febatista, velho Que cagada Mostra a cara, Mr. M O que é isso, velho? O cara é ninja Mano, não manjo não Ele fez um jutsu Pair na de grilo Eu já sei onde pode ser a casa do Kevin Essa aqui, ó Ele meio solitário Ele é o Dexter, precisa do laboratório dele, não é? É, o Dexter e seu laboratório Olha aqui O lugar mais bonito de todos Aí sim Um trem bonito Aí ele só não sabe disso Eu vou fazer minha casa aí em cima da árvore Mr. Kevin Só que não aí, lá em cima, lá no torpo É, a do febatista vai ser lá no topo Vai ser no topo desse bagulho aqui Aí isso daqui a gente pode desfri Porque eu acho que não tá combinando muito Ah, você vai desfriar a casa do Kevin De vigia Ah, dá, não sei Vocês que sabem Acredito que dá pra deixar de vigia E daí a gente pega e puxa Se dá uma escada, alguma coisa Pra ir pra sul Pra gente fazer uma escada pra pessoa a casa Ih, esse do crônio Ah, velho Eu queria ficar naquela de pedra ali Não pode não Nessa aqui, tem quatro aqui Ah, não, não Feia demais? Nesse condomínio fechado aqui? É, meio que meio Isso aí, acho que dá, velho Tive uma ideia melhor Vou prolongar isso aqui, ó A minha mais especial daqui Prolongar esse trem aqui Vai ficar bonito Lembra de fazer um machado? Ah, uma pregui Eu vou lá fazer um machado de pedra Aí Isso que é um cara prestativo Por isso que eu gosto dos magos Tá vendo? Crendo Aqui você vai aprender magia dos Harry Potterianos Carlos, o que você tá fazendo aqui, Carlos? Posso ajudar? Claro Com licença E foi batido? Para aqueles garçons lá que chegam Posso ajudar? É Mais ou menos isso Eu trabalho, eu sou um homem trabalhador Amanhã do E aí, Pérez E o nosso machado? Tá chegando já Calma aí Tá chegando, Carlos Perdoa minha alma E alguém podia já ir fazendo aqui Aquela cerquinha Tá aqui o machado já Ó, eu acho que ele é tentado Acho que ele é tentado Boa, pera Vamos quebrei aqui Já Eu vou fazer uma crafting aqui, ó Ele vai ficar bonitinho Isso Nossa, o crônio tá feio Eu tô errando toda hora E véi É, tá vendo, né? Oi Olha isso Gente, eu queria fazer um radinho pra nós Nós não pode ter um radinho, não? Não sei Eu não sei, é difícil fazer radinho Deixa eu procurar aqui Precisa de ferro e música Ah, é que precisa Precisa de uma music disc E pra fazer A gente precisa de uma music disc E que pra fazer A gente precisa de um Não sei o que Waiters Company Cube É É difícil fazer isso aí Ninguém tem esses negócios, não? Ah, make, make, então Fica pro próximo episódio Até a gente achar A gente vai conseguir fazer rádio Tá, crônio Eu vou te dar Um machado Enquanto isso Eu vou fazendo uma Uma cerquinha E pra fazer igual Eu já fiz aqui, ó Já fez? Sou muito eficiente Boa, Carlão Mano, tá meio que alto Esse trem, viu? Tá me dando meio que um medo Eu vou ter que ir lá pegar mais madeira Calma aí Ó, o Fê Batista Tá isolado, tá ligado? Ó, Fê Onde é o Fê? Onde é o Fê? Onde é o Fê? Tá meio que triste Meio que solitário, né? A vida é meio A vida é uma caixinha de surpresa Ó, será que dá pra fazer aquelas pocket crafting table aqui, velho? Pocket Não sei, mas vale a pena, mano Se tiver, tio, eu vou É, deixa eu ver Nossa Mano, o mundo mais bonito Pode Caraca Nossa, já era Já fiz Falou Já era, fechou, mano Mas bom Você já fez, o Cronin? Eu não sei nem o que que vocês fizeram Uma crafting table portátil, velho Cadê? Faz uma crafting table Não manjo Cadê? Eu nunca vi Ó, ó, vou te dar essa, então E daí eu vou fazer uma pra mim Você quer Você tem aí, Cronin? Dá pra mim? Vai, credo Olha É uma bom, velho Você não precisa ficar gastando Você tá Tipo, né? Aí você coloca nesse quadradinho cinza? Isso Você coloca nesse quadradinho cinza pra criar Novo, boa Como é que faz isso? É só você fazer uma crafting table Tá, ó, Carlinho Essa aqui pra você E um, e um stick E um stick Dá uma curtir, boa Já tá bom Eu lembrei disso Eu lembrei disso Porque eu fiz um na minha série, tá ligado? Ah Eu peguei e lembrei disso Hum Tá, deixa aí Vale a pena, meu É, mó bom Cara, nós estamos gastando muita madeira A casa de vocês vai ser de quê? Ah, eu acho que eu vou fazer tipo Madeira e folha Já que eu vou fazer na árvore, então Ah, é É Entendi Tem alguém fazendo cerca? Eu É, era o Carlinhos Eu tô colocando em volta aqui, ó Ah, tem o câble aqui Depois eu vou ver o que o Fê Batista tá panotando ali pra Fizer pra cima de uma mãozinha, alguma coisa assim Ah, Fê, bá Cara, nossa base é muito bem protegida, velho Olha pra você ver a altura do rolê Os cara Não Só tem uma entrada, tá ligado? É, mano É moral O certo é ter uma entrada e duas saídas, né? Pela verdade Porque se caso, tipo, eles forem atacar alguma coisa e não tiver como a gente escapar Pela entrada principal ou a única entrada a gente tem como escapar pela segunda saída A gente tem que fazer uma saída, tipo, secreta Manja Estratégica Isso Mas só que a gente não pode mostrar no vídeo Ou não Não Pode A gente pode, só que Né? Aí os cara vão ver, aí não é mais secreto Eu vou falar a mesma coisa, só que, né? Deixa eu pegar umas pedras aqui que eu vou fazer mais um machado Com o meu Deus Olha o JV Ai, meu Deus Mano, vou precisar de umas oveia Alguém tem oveia? Não Ai, rapaz Ai, quase que eu caio Boa, Carlinhos Alguém tem ferro aí? Não, mas eu tô aqui dentro, eu pego pra você Quantos ferros? Pega dois ferros aí pra mim Dois Só dois Ele deve estar fazendo aquele radinho Radinho aqui Nossa, quer ver que eu dei um de... Ah, tá, achei Só dois, só Vou fazer uma tesoura Ah, tá Eu vou... Tô chegando aí já Não, mas tô gostando É Bob Pérez Pérez O que é isso? Batista Olha só O que é isso? Batista O que é isso, gente? Tô louco, você nunca viu não? Tudo doido, é doido Tudo doido, tudo doido Tudo doido Tudo crazy? Cadê ele? Como é que tá ficando a casa do Fezão? Eu não vi lá ainda Vou lá ver Deixa eu ver aqui O que que eu ia pegar? Não sei Nossa, eu vim aqui pra pegar alguma coisa Só que eu não sei o que era Ué? Na hora live Eu vou... Eu vou destruir essa... Essa escada aqui Pra refazer ela Nossa, o que que ele tá fazendo, velho? Tá desmatando a floresta ali, né? Craft W Pocket Nossa, é mó bom, velho, essa crafting table Na moral E o Carlinhos, você tá ficando aonde? Eu tô... Eu vou... Eu só tô ajudando você por enquanto Você vai fazer a sua casinha off? É Não, não, eu vou... Daqui a pouco eu já faço a minha casinha Mas primeiro eu tenho que ajudar os parceiros, né? É, ó Tá dando pra cá pra alguém aí, né? Tipo, falando, né? Exatamente Deixa eu colocar aqui Interferência de rádio Casas Bahia Hã? Casas Bahia Não, não, eu fiquei boiando, velho Não entendi, não Casas Bahia Também nem entendi, né? Mas tudo bem, parabéns É, beleza, então, né? É interferência de rádio, seus burros Propaganda Isso E pá E pá Tem uma cachoeira de fundo Ok Tá Será que que deu? Beleza Mas o que que é aqui em cima? Que eu ainda não entendi Não entendi o que é aqui em cima ainda Aqui em cima aonde, cara? Aqui de onde? Tô arrumando essa escada aqui Eu Eu fiz um de comida Eu também Tem comida, Crony? Hã Tem Ah, não ficou muito bom não Essas escadas Mas acho que ficou melhor que tava antes Perdoa É, deixa eu ver se tem comida aqui Que eu faço um pouco de comida E levo pra todo mundo Ah, é, não é preciso Mas é tudo pobre Deixa eu ver se tem, né? Meu Deus Deixa eu ver Por que que foi batido isso aqui? Se não tiver Se não tiver Eu vou sair dos magos Não É, pelo amor de Deus Não pode Não pode Deixa eu ver aqui Não Ah, tem trigo aqui Vou fazer pão Ah, moleque Eu tenho bastante Tocha Tem bastante cogumelo aqui também Que eu vi Ah, velho Minha casa já tá bonita já Mentira Só o chão Na moral Eu já tava procurando uma crafting table Pelo menos você começou a fazer a sua casa, né? Vixi Tem gente aí que tá pra trás, hein? Né? Muito, hein? Né, Carlinhos? Desculpa Ó, eu tenho 13 pães aqui Opa É Ai, Caras Eu não sei se eu vou terminar de construir ou não Pérez Cultivator Barraquete Cultivator, tá ligado? Eita, que tanto de tocha Quem pôs isso? Aonde? Acho que foi o Carlinhos Ai, Carlinhos Tá sobrando tocha Foi pra representar, né? Alguém sabe aí, mais ou menos Quantos minutos que você já deu de vídeo? Deu 19 horas Mais ou menos, segundo meus cálculos, foram 13 e 14 minutos 13 e 14 minutos Mais alguma informação? Não, que tamanho mais ou menos do vídeo que vocês não querem fazer? Bom, cara Aí é com... Depende da massa cinzenta da lua a partir dos raios solares do fluxo aumentado pela dízima periódica Da raiz quadrada do raio de pi De pi Entendi Então, é... O que vocês acham de a gente terminar a casa em off? Não sei Ah, seria da hora Pra não ter um vídeo muito grande também É, então Porque vai ficar um vídeo muito repetitivo Só... Só construindo, né? Então Bom, não sei Eu acho que Ficaria melhor a gente gravar assim em off É, também... Sei lá Gravar assim em off Gravar assim em off É, com vocês Sei lá Mas só sei que tá bonito meu trem aqui Quem vai vir ver? Eu compreendo Nossa, aqui na Mundo Pérez parece um chocolate, cara O que? A Crafting Table Ah, Crafting Table É verdade É um pirulito, mano Não, parece uma barra de chocolate Olha só Desculpa, Carlos Aí Errou É mesmo Aí, minha vida Falou O que vocês tão fazendo? O que é isso, gente? Eu derrubo o card Nossa, velho Bom, mas então Eu acho que o vídeo é esse, né? Não, vem cá pra vocês verem minha base Pelo menos Ah, tá Nossa, essas eu tô, acho que... Eu tô falando, Cacilda Pra representar, hein? Ah, desculpa Ih, crone Ah, eu não consegui dar dano Aí, ó Olha a base do crone, ó Tá bonita, estranho Eu tô falando, foi a Batista Ô, crone Oi Será que se eu... Vem aqui, vem aqui na beiradinha Vem aqui Vê se você consegue ver Que perto daquela árvore tem um negocinho de água Será que a gente consegue cair lá? Pra acabar o vídeo bonito? Eu vou Não, não Eu vou Tchau Você foi Não, não Não Ai, velho Que bosta Ai, eu fui o ano que eu consegui Sério? Aham Ah, não Agora eu vou ter que tentar pular no estranho Ah, nós vamos mais uma lá A última Aí a gente termina o vídeo Alô Eu vou ficar esperando vocês aqui Eu vou dar um triplo Um triplo Vou dar um... Cachoeira bonito Você viu o cachoeira ali, Pérez? Vi Tá brotando a árvore, creio Vão lá, vão lá, vamos ver Ai, eu vou errar Ai, quase que eu acerto, velho Eu já tô aqui embaixo Cadê vocês, hein? Nossa, Carlinhos Você usou cheat pra pular, não é possível? Como? Você conseguiu? Barra aqui de mergulhador É Na moral, o Carlinhos é muito hard Ó o JV, tá aí, tá aí Essa é a minha equipada Kit chamado Barra Kit Carlinhos Barra Kit Carlinhos Você começa com Game Mod 1, tá ligado? É É o Tick Norris Vai lá, Crone Ah, mas o Crone tá caindo aí Eu não consegui Meu Deus Ah, desisto Bom Vamos terminar o vídeo Ah, essa eu vou acertar Essa eu vou acertar Ah, não, cai na folha Ah, meu Deus Mas então é isso O meu vídeo, pelo menos, vai ficando por aqui É, o vídeo de todo mundo, né? É Exato Então o vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Foi um vídeo um pouco diferente, né? Foi só Mais pra falar pra vocês que Que eles estão Eles estão agora morando com a gente Aqui com os magos Uhum E se você gostou Clica no gostei Edição nos seus favoritos Se não é inscrito no canal de todo mundo aí Dá passada no canal E vê os outros vídeos Se você gostar, você se inscreve Isso aí E vê o canal de todo mundo na descrição Ah, impossível Exatamente Isso é impossível Ai Mano, bugou o round Então Ai, meu Deus Nós fica por aqui Eu tô aqui com o JV Aqui, Aner Até o próximo vídeo, galera Todo mundo fala um tchau aí Manda um beijo Tchau Beijo, mãe Beijo, mãe Beijo, mãe Fui Tchau, falou